Na madrugada a solidão me invade, só o silêncio é minha companhia, a noite é longa, solitária e fria, e a mente aflita por sentir saudade. Tenho a alma repleta de ansiedade, dentro do peito um coração que bate, descompassado e que talvez me mate antes dos 30 anos de idade. Se quiseres parar, fica à vontade, vais me dar de presente a eternidade da matéria o espírito libertar. Não te incomodes, coração sofrido, pelos desgostos que tu tens sentido, já tens razão de querer descansar. Não te incomodes, coração sofrido, pelos desgostos,